Música Um balai de gato, tinha gato de todo tipo Gato, tinha gato, comia gato mau Miau, que medo Miau, que medo Gato, pardo, gato, preto Gato, preto, no fundo do peito Gato, voltando e vando pra lua Gato, poeta Gato, pardo, gato Gato, pardo, saiu do balaio Subiu no telhado, voou no gaiá Marcou com a bobeira Marcou Muita bobeira O ramo gorducho do guto engatou na goteira Desabou o temporal Desabou o temporal Era cada gota gostosa com gosto de uva Bota boiaba, bota garapa, bota gelada, bota amado no Gato Gato malhado Gato malhado Gato molhado Gato molhado Gato pingado Fingão pingão Fingão pingão 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 Garamba Uê Eles estão na esquina Uê Gato de todo tipo Gato, tiro e gato Via, gato, mal E oh, que medo Uhul 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 É o momento top Yeah